Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de março de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente em Balcúria, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Plauto Miró, primeiro secretário, e Jonas Guimarães, segundo secretário. Sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, 18 de 22 de 3 de 2017, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Tadeu Veneri, do PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Evandro Araújo, PSC. Pérex de Mello, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do grande expediente. Também o doutor Batista, PMN, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco PP, PMN Solidariedade, sendo aparteado pelos deputados Nelson Luerce, Roussein Bach, Ereu Moura e Tiago Amaral. Hélio Rush, pelo partido DEM, e Cláudio Palozzi, PSC. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Márcio Nunes, PSD, que foi aparteado pelos deputados Roussein Bach, Tiago Amaral, PSB, que foi aparteado pelo deputado doutor Batista Richembach, PSC, que é um filho do PMDB, Adelino Ribeiro Broco, PRB, PSL, e PPL, e que foi aparteado pelo deputado Rasca Rodrigues e Stéfano Júnior. Márcio Paulic, PDT, que foi aparteado pelo deputado Nelson Luerce e Pedro Lupion do DEM. Encerrado o horário da liderança, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados Chico Brasileiro e Luiz Corte. E com justificativa de ausência, os deputados Adhemar Traiano, Alexandre Cury e Tiago Medeiros. Foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia. Foi rejeitado o requerimento diário da sessão anterior do deputado Evandro Júnior, protocolado sobre o número 1066, barra 2017. Foi adiado, na forma regimental, o requerimento do deputado Dereu Moura, protocolado sobre o número 1097, barra 2017. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente desbaixados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 28 de março, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim, se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 14 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Guto Silva, registrada a presença de 49 parlamentares. É o que consta a ata, senhor presidente, Edmar Traiano. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o primeiro secretário, se é expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício número 797, barra 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Ney Leprevaux. Ofício número 750, barra 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informação de autoria do deputado Márcio Pacheco. Era só isso que temos no expediente da primeira secretaria. Sua Excelência, presidente Edmar Traiano. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente, deputado Péricles de Mello, por cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como era previsto, o governo Temer desiste de terceirização branda e opta por projeto da Câmara. A pressão empresarial e da presidência da Câmara dos Deputados levou o presidente a sancionar imediatamente o projeto aprovado pela Câmara, quando alguns setores esperavam que ele aguardasse o projeto que está no Senado, que tornaria mais branda a terceirização. Esse é mais um passo do profundo retrocesso conservador, porque atravessa o Brasil. Uma contradição absurda, porque, ao mesmo tempo que o governo acena como a reforma da Previdência, que regulamenta ainda mais a Previdência, amplia de 15 para 25 anos o prazo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar, ao mesmo tempo e contraditoriamente, o governo realiza a desregulamentação e a fragmentação e flexibilização do trabalho. Ou seja, ele dificulta, na sociedade brasileira, que o trabalhador tenha um tempo grande de carteira assinada e exige um tempo maior para que o trabalhador possa se aposentar. O que faz a flexibilização? Todos nós sabemos que as empresas terceirizadas, a terceirização, as empresas terceirizadas, pagam salários menores do que as empresas que não são terceirizadas. Elas têm uma dívida proporcionalmente muito maior com o NSS, além de que, esse texto sancionado, ele aumenta o trabalho temporário para um prazo de nove meses. A senadora Vanessa Graciotin escreveu um belo artigo que esclarece muito esses pontos, que saiu na Folha de São Paulo hoje, e o nome do artigo é Preciso Vetar a Terceirização, infelizmente, o governador e o presidente já sancionou hoje. Afora a ferocidade com que investe contra os direitos dos trabalhadores, de resto, este governo não tem rumo, mas parece-te uma biruta de aeroporto. Dentro dessa cruzada antitrabalhador, acaba de aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de terceirização do trabalho temporário, base do texto enviado por Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que amplia de três para nove meses o contrato temporário, cuja gravidade e cujo impacto negativo no mercado de trabalho têm sido pouco analisados. Na prática, eliminam o emprego formal de milhares de trabalhadores. É tão absurdo que eles buscam uma alternativa, querem acelerar a aprovação no Senado de outro projeto com o mesmo objetivo. Isso caiu por terra hoje. Assim, duas propostas antagônicas seriam enviadas ao Poder Executivo, que eles permitiriam, usando o expediente de vetos parciais e usurpando os pregoativos do Legislativo, construímos uma nova lei. Isso não mais existe. Era a expectativa da Vanessa Casotin, como eu disse, o governo não esperou a nova proposta do Senado e sancionou a proposta aprovada pela Câmara, que decorre de uma lei de 1998. O Senado tinha aprovado e a Câmara engavetou. É um golpe isso também. O presidente da Câmara desengavetou o projeto aprovado em 1998, que tinha dois mil e pouco senadores, parece que 12 senadores daquela época estão no Senado hoje ainda. E a Câmara aprovou correndo tudo e ficou esse texto pior ainda, porque ele estabelece que as atividades fins podem ser terceirizadas. Até hoje, no Brasil, eram só as atividades meias. Não querem regulamentar a terceirização. Querem estendê-la a todas as atividades laboriais sobre o falacioso argumento em que aumentará a produtividade e a estabilidade do emprego. Quanto cinismo. Ou seja, os deputados, isso um deputado federal de Ponta Grossa faz essa defesa. Não, nós regulamentamos uma coisa que não estava regulamentada. Mentira. Podia regulamentar, sim, mas atividade e meio. Acontece que esse projeto, ele permite que a atividade fim possa ser terceirizada. Essa é a essência do projeto. Nem mesmo as entidades patronais sustentam tal afirmativa. Pesquisa da CNI mostra que 91% terceirizam para reduzir custos e apenas 2% em busca de especialização. é uma coisa evidente. O empresariado brasileiro quer diminuir o custo... Deputado Pérez, que o senhor se pode usar o horário do PT. O empresariado brasileiro, acossado pela dominação mundial do capital financeiro, quer aumentar seus lucros e, para isso, precisa diminuir o custo do trabalho. Essa é a essência da terceirização das atividades fim. Por quê? Por que um empresário, do de uma metalúrgica, por exemplo, vai terceirizar o trabalho do metalúrgico? Para economizar. Então, ao invés de contratar o metalúrgico, que é agasalhado pelas decisões de sindicatos, acordos, patrões, trabalhadores, um piso de fábrica e uma série de benefícios, ele simplesmente contrata uma empresa que terceiriza o trabalho do metalúrgico, ficando a mesma categoria com dois salários e direitos diferentes. Além de que, a empresa terceirizada pode fazer contrato temporário. Que os grandes direitos trabalhistas acabam durante o contrato. E a vigência do contrato temporário passou a ser agora de nove meses, seis meses, mais três de prorrogação. É exatamente isso que se quer fazer. E o contrato temporário, o trabalhador não pode fazer outro contrato sem ficar um período sem contrato temporário. Isso aumenta o desemprego. Isso, como eu disse e repito, dificulta que o trabalhador tenha a carteira assinada e praticamente impede a sua aposentadoria com as novas regras que o governo quer impor para a sociedade brasileira. O que eles querem, diz Vanessa Gazeltini, são regras ainda mais flexíveis num país que já registra alta rotatividade e baixos salários. O custo de mão de obra na manuflatura brasileira em dólar representa apenas 24,5% alemã, 31,5% norte-americana, 57,7% grega e 59,6% argentina. E o cenário se agrava ainda mais em relação aos terceirizados. Em comparação com o trabalhador contratado diretamente, o terceirizado trabalha três horas a mais por semana, ganha 24,7% a menos. e, segundo o Dieze, fica 2,6 anos o emprego contra uma média de 5,8 anos trabalhador direto, que não é terceirizado. Países que já fizeram essa estupidez estão trilhando o caminho inverso, Rússia e Espanha, por exemplo, decidiram por fim a terceirização por constatar que não houve aumento na oferta de emprego e sim redução de salários, benefícios e arrecadação tributária. A consequência dessa política será um sistema econômico ainda mais ineficiente devido ao aumento na precarização das relações trabalhistas, nos acidentes de trabalho, que vai punir ainda mais o SUS, salários inferiores, subtração de conquistas como vale a refeição, transporte e assistência à saúde. Além disso, haverá elevação da rotatividade, perda de produtividade e redução da arrecadação previdenciária. Isso não é discurso, é fato. Por tudo isso, é preciso vetar integralmente o PL 4.302,98 e aprovar no Senado um substitutivo que garanta com a regulamentação e a terceirização dos direitos trabalhadores e a segurança jurídica. Ou seja, a senadora Vanessa tinha uma esperança ainda, publicou o artigo no dia de hoje, de que o presidente não sancionasse a lei e esperasse que o Senado aprovasse uma lei diferente. Doce ilusão, porque o presidente, como diz aqui a manchete da Folha de São Paulo, pressionado por empresários, pelo mercado e pela Câmara que tinha aprovado esse projeto mais radical, ele desiste de terceirização branda e opta por projeto da Câmara. Infelizmente, esse é o caminho que o Brasil está percorrendo e eu lamento e choca a todos nós que a sociedade brasileira não tenha despertado ainda para a gravidade do momento que nós estamos atravessando. Uma coisa gravíssima. É um retrocesso muito grande. É um retrocesso que dificilmente nós poderemos resgatar os direitos que temos hoje. É perda, destruição de direitos adquiridos durante décadas de luta. A Previdência, por exemplo, acaba praticamente com o tipo de aposentadoria do trabalhador rural, do agricultor familiar. Nós sabemos que a concentração da terra no Brasil é brutal. Se o trabalhador perder sua aposentadoria como é hoje, mais jovens vão sair do meio rural. Maior vai ser a concentração da propriedade privada, da terra. O Brasil já é um dos países do mundo com mais alto índice de concentração. Êxodo rural avançando. Mais dificuldade para a alimentação que a agricultura familiar produz para o Brasil e uma cultura diferente de entidade local, de valorização da sociedade, da agricultura ecológica, de alternativas, tudo isso vai por terra. O golpe da Previdência é terrível porque ele vai induzir a que as pessoas desacreditem, percam esperança na aposentadoria pública e acabem tendo que buscar uma aposentadoria privada. Aliás, essa é a lógica por tais ações do governo. A internet e as redes sociais mostraram para todo o Brasil para quem quisesse ver que o secretário de Previdência se reuniu com dezenas de entidades que fazem planos de aposentadoria privada para montar a sua estratégia de reforma da Previdência, o que também com a PEC do congelamento das despesas do Estado durante 20 anos vai fazer com relação ao SUS, prejudicar cada vez mais o SUS, levando as pessoas, uma grande parte brasileira, ser obrigada a fazer um plano de saúde valorizando também o lucro das instituições que produzem planos privados de saúde. Então, é realmente um retrocesso extremamente conservador que atinge também a questão ambiental, desmatamento crescendo todo dia, não só na Amazônia, mas como em todo o Brasil. Nós temos aqui a questão da escape de roniana, conversamos hoje e amanhã toda com representantes da Diocese de Curitiba e fizemos, junto com o deputado Lemos, uma audiência pública sobre a campanha da fraternidade que muitos temas foram tratados em profundidade. Então, essas questões, senhor presidente, é que nos afligem. Nessa mesma seara, os sindicatos docentes das universidades do Paraná, nossas IES, que têm um papel importantíssimo desenvolvimento regional do Paraná, entre as quais a OEPG, estão desnorteados, estão buscando uma mobilização, inclusive os reitores ontem ficaram estarecidos, suspendendo, inclusive, reuniões de conselhos, porque receberam um ofício que autoriza a OEPG, por exemplo, a contratar 688 horas semanais das 6.840 mensais solicitadas. Ou seja, apenas 10% das horas para contratar professores, colaboradores, foram aprovados pelo governo, da administração Beto Richa. Isso provocou a suspensão da reunião do Conselho de Administração do OEPG. Diante dessa situação de insegurança e instabilidade, o síndrome do OEPG Andes chama a Assembleia para a próxima quinta-feira, dia 30, no auditório do PDE, às 16h45. Nesta quinta-feira, portanto, segundo Rosângela Petuba, presidente do sindicato, as medidas anunciadas representam uma redução drástica no número de professores colaboradores nas universidades estaduais. Acatar essa resolução é pedir para fechar cursos de mestrados e doutorados, suspender extensões e encerrar pesquisas, além de fechar laboratórios e passar a somente dar aula, avisa a presidente. Para ela, é papel das universidades públicas oferecer qualidade do ensino, pesquisa e extensão para todos. Essa decisão do atual governo desmonta a universidade pública gratuita, conclui Rosângela. A resolução pode impactar na não contratação dos 105 professores aprovados em teste seletivo. Isso é gravíssimo. Os atuais 158 ativos poderão ser reduzidos para 17 colaboradores com regime de 40 horas para cobrir todos os departamentos da universidade. O Conselho Universitário deve se reunir novamente na sexta-feira, dia 31, às 9 horas, para debater a questão e deliberar encaminhamentos, como, por exemplo, a suspensão do calendário universitário. Ou seja, o corte do governo Beto Richa, já realizado com os servidores públicos, com as escolas públicas estaduais, chega de forma forte, agressiva, às nossas instituições de ensino superior, que têm uma grande responsabilidade por um desenvolvimento sustentável no Estado do Paraná. Era isso, senhor presidente, por hoje. Nós vamos encaminhar ações junto aos sindicatos docentes, lutando para que seja resolvido esse retrocesso absurdo nas nossas escolas públicas universitárias. Próximo orador escrito no pequeno expediente, deputado Cobra, repórter. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos senhores deputados e deputadas, às pessoas que nos acompanham também através dos meios de comunicação. apresentação. Senhor presidente, eu subi essa tribuna hoje para enaltecer um trabalho que pude acompanhar no último final de semana na cidade de Porecatu. Eu estive lá junto com o prefeito Fabinho, junto com alguns vereadores, o Zé da Bica e a comunidade de Porecatu, de uma forma geral, prestigiando um grande evento que foi realizado pela Prefeitura Municipal na tentativa de trazer os jovens para esse evento e, consequentemente, esses jovens pudessem tomar a vacina contra a dengue. E só dessa forma que a gente consegue atrair os jovens, fazendo um evento importante para eles e também fazendo com que eles pudessem ter acesso a essa vacina que é tão importante. já que a faixa etária aonde a vacina abrange é uma faixa etária que não vai ao posto de saúde, que sempre está ocupado, então é necessário chamar a atenção desses jovens e, de alguma forma, fazer algum evento. E a iniciativa do prefeito da cidade de Porecatu, o Fabinho, foi uma iniciativa muito bonita e muito importante para atingir as metas que o Estado do Paraná necessita. Fica o exemplo aí que outros prefeitos também possam fazer o mesmo e, dessa forma, ajudar na colaboração de atingir as metas de vacinação. Um outro detalhe também, esteve presente durante a quinta-feira, a sexta-feira, na cidade de Londrina, o secretário de segurança, aliás, o secretário de saúde do Estado do Paraná, o Michele Caputo Neto, e, diga-se de passagem, um dos melhores secretários que o Paraná já teve nessa pasta da saúde diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Ele esteve lá, além de estar anunciando novos investimentos para Londrina e região, também esteve lá fazendo inauguração do hospital em Prado Ferreira, recursos do governo do Estado, mais de um milhão de reais, deputado Joanas, foi investido em Prado Ferreira, numa importante reforma para a cidade de Prado Ferreira, numa festa muito bonita que o prefeito municipal fez e lá também se encontrava o secretário de saúde do Estado do Paraná, que não tem medido esforços para ajudar todo o norte do Paraná e também os municípios, as instituições de saúde, que são muito importantes para nós. E também esteve na nossa região o deputado estadual, secretário de desenvolvimento urbano, o Ratinho Júnior do PSD, esteve lá também fazendo agenda, visitando diversos municípios e o Ratinho Júnior que é o pré-candidato a governador do PSD, viu, Joanas? É o pré-candidato a governador, diferente de algumas matérias que a gente acompanhou por aí, que o Ratinho seria candidato ao Senado, é candidato a governador do Estado do Paraná, aliás, já está trabalhando muito nesse sentido, não é? É o pré-candidato, já foi aprovado isso, o PSD estadual, o PSD nacional, vários outros partidos também trabalhando nesse sentido, não é? E está todo vapor, então, o Ratinho Júnior é, sim, pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. E é um clamor popular, não é? Porque é uma liderança nova, é uma pessoa que sempre está atendendo os anseios da comunidade, tem boas ideias, sempre se preparando, correndo atrás, não é? Para resolver os problemas e tem todo o apoio da comunidade, enfim, do Estado do Paraná, das pessoas que realmente sabem o que é melhor. então, só registrando também a passagem do Ratinho, esteve em Apucarana, não é? Vai estar na próxima semana na exposição de Londrina e aproveito até, senhor presidente, para convidar o senhor e todos os outros deputados para estarem presentes também na Expo Londrina que vai começar na próxima quinta-feira e todos vão ser bem-vindos, tenho certeza, não é? que é o maior evento do Estado do Paraná, o maior evento do país, então, é muito importante que todos compareçam, fique aí o nosso convite também, eu espero vocês lá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa dos acadêmicos de direito da FAE, Centro Universitário Curitiba, da Universidade Positivo PUC Paraná e Uni Curitiba, acompanhados da professora Thais Saavedra. Sejam bem-vindos à nossa casa. Pela ordem, deputado Tiago Amaral. Senhor presidente, apenas para anunciar aqui, novamente, a presença do Flaviano, que é o presidente da FEMIPA no nosso estado e a Rosita, que é a nossa superintendente da FEMIPA, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, dos Hospitais Beneficientes e Santas Casas aqui do Estado do Paraná. Estão aqui hoje para acompanhar a votação do projeto número 88, senhor presidente. Sejam bem-vindos à nossa casa. Próximo orador escrito por cinco minutos, deputado Edson Pradzic. senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, telespectadores. Senhor presidente, eu começo a minha fala, na verdade, mais do que um pronunciamento, é o registro de uma queixa, deputado Tercílio Turini, onde eu espero que a minha fala ela retrate o descontentamento de tantos e tantos paranaenses e brasileiros que vivem situações muito parecidas, para não dizer idênticas. Em 2013, eu precisei mudar o meu escritório político, porque nós parlamentares, deputado professor Lemos, temos, além do gabinete, com raríssimas exceções, um escritório de apoio, um escritório político, para atender o cidadão, para atender os nossos vereadores, prefeitos, a população como um todo. E eu fui obrigado a mudar de endereço em 2013, e com isso tive que cancelar algumas linhas telefônicas. Na época, as linhas telefônicas de meu uso eram da GVT. Uma em especial, o número 30441223, foi cancelado. Em outubro de 2016, portanto, três anos depois, eu tive que fazer uma nova aquisição de linhas, alteração de outras. Nessa época, a GVT já havia sido negociada, já havia sido vendida para a Vivo. para mim, a maior surpresa, essa linha que eu citei, ela não foi cancelada. Eu vinha pagando por um número que já não fazia uso há três anos. fiz contato com a Vivo, eu mesmo, sem me identificar, eu sempre faço essa questão de não dizer que sou parlamentar, para que eu sinta a forma em que o cidadão, ele é tratado, independente da posição que ocupe junto à sociedade. Se ele é parlamentar, se ele é juiz, se ele... o que quer que seja. E, para mim, a maior surpresa, a Vivo reconhece a cobrança indevida, compromete-se em me ressarcir do dinheiro cobrado indevidamente, e, inicialmente, me pedem dez dias para fazê-lo, se tornarem o que fora pago indevidamente. esses dez dias passaram e, quase que diariamente, para não ser injusto, deputado Márcio Pacheco, eu recebo ligações da Vivo ou de uma empresa terceirizada que tem a procuração da Vivo para fazer cobranças, cobrando a linha telefônica que já não mais me pertence, que, desde 2013, deveria ter sido cancelado. Cada vez que eu ligo para Vivo, e eu faço com muita paciência, a ligação dura de 40, 50, até uma hora de duração, naquele pari-passo, tecle 1, tecle 2, fale com atendente, e aí eu especifico a situação do meu descontentamento, da exigência do cancelamento das faturas, as inconvenientes e constantes ligações de cobrança, e, novamente, eles estipulam um novo prazo de 5, de 10 dias, sexta-feira, agora. Mais uma vez, eu liguei, mais uma vez, fiz a solicitação do cancelamento da fatura, mais uma vez, requeri o ressarcimento do que me fora cobrado indevidamente, e, mais uma vez, a atendente pediu 5 dias. A única coisa diferente da sexta-feira passada, das demais dezenas de outras vezes que liguei, no afã de requerer... Deputado, Vossa Excelência passa a usar horário do seu bloco PRB, PSL e PPL por mais 10 minutos. Agradeço, silêncio. O que houve de diferente dessa minha última ligação é que eu me identifiquei. Disse ser parlamentar, disse ser deputado pelo Estado do Paraná e que exigia o cumprimento do prometido, o cumprimento dos meus direitos. Percebi um apavoramento da parte da atendente, pediu um milhão de desculpas, mas no sábado, no dia seguinte, lá está famigerada ligação de cobrança da conta não quitada, de um número que já não detenho mais. Então, eu faço esse registro num tom de descontentamento, de insatisfação, é o exemplo de uma privatização que não deu certo. Um serviço questionável, muito mal prestado, tanto do serviço telefônico, de um modo geral, como o serviço de atendimento ao cliente, é horrível. Eis que a sociedade, ela é violentada, desrespeitada, abusa-se, abusa-se, considero a parte a vossa excelência, porque você não sabe a quem recorrer, a quem, a PROCON, a quem, a EMBRATEL, a NATEL, sei lá, a quem. Essa é a nossa insatisfação. Deixo aqui o registro, tomo providências via judiciais, já estou abrindo uma ação contra a Vivo, ter que recorrer a justiça para que um direito seja cumprido. É lamentável. Em contraponto, ou num outro extremo, agora vou dar um exemplo, um bom exemplo, antes de conceder-lhe a parte do deputado Márcio Pacheco. No dia 13 de março, voltava eu, não me recordo exatamente de onde, acho que de uma agenda parlamentar ou da faculdade, não sei exatamente de onde, e já era por volta da meia-noite, era a faculdade, eu não me recordo. E o carro que eu uso da estrutura do gabinete, um carro alugado, ele simplesmente apagou, deputado Rasca Rodrigues. Apagou. Ele morreu. Deu um pane, não sei se pane elétrico, no computador de bordo, sei lá o quê. E aí eu fiquei numa avenida de noite esperando o socorro do seguro, da seguradora, o guincho, essas coisas todas. E uma viatura da polícia passa, e eu estou atento, dá o retorno e me aborda, porque eles acham estranho e de forma muito educada os dois soldados, pergunto se precisava de ajuda, eu disse que não havia necessidade, porque eu já tinha acionado o guincho, que outras pessoas tinham parado e sido prestativas, mas, na verdade, os policiais ficaram desconfiados, porque era estranho o meu comportamento. Dava-se entender que era um carro furtado, dava-se entender que eu estava tentando me evadir de uma cena de crime, mas em nenhum momento os policiais foram desrespeitosos, em nenhum momento eles foram truculentos, em nenhum momento eles foram agressivos, de forma muito inteligente, com toda uma psicologia própria de quem está bem preparado, fizeram alguns questionamentos, o que eu estava fazendo ali, parado, e eu achei isso extraordinário, porque basta um policial, e vossa excelência é policial, policial federal, errar, tropeçar, que sai em boa parte da mídia, não todos, porque não posso generalizar, escrachando a polícia, dizendo do despreparo, dizendo que eles são isso, são aquilo, e quando eles acertam, ninguém enaltece, ninguém os parabeniza, e da mesma forma como para vivo, eu não me identifiquei como parlamentar, para os policiais também não, deputado Tiago Amorim, eles me trataram dignamente, como um cidadão, sem fazer prejuízos, mas também sem abrir mão da sua profissão e da sua responsabilidade, de investigar, de levantar, se ali não estava ocorrendo um furto, um roubo, alguma coisa, um crime, então quero deixar aqui o registro, parabenizando os dois policiais, do vigésimo batalhão, o André Antônio Batista Zag, e o Cleiton Johan Azevedo Souza, policiais, bom exemplo, exemplo a ser seguido, que enaltece a corporação da polícia militar, que enaltece o estado do Paraná. Fica aqui o registro do descontentamento do serviço porco, da vivo, do atendimento ao cidadão horrível, e o parabéns a esses dois policiais militares. Com a palavra deputado Márcio Pacheco. Deputado pastor Edson, quero apenas cumprimentá-lo por seu irretocável discurso nos dois sentidos. Tanto pela nobreza de trazer a público o profissionalismo, a competência dos nossos policiais, que, como vossa excelência muito bem ilustra, quando algo de errado é cometido por um policial, toda instituição policial acaba sendo massacrada por pessoas, pela imprensa, por alguns segmentos da imprensa, enfim. E vossa excelência traz um brilhante exemplo do que é o tratamento profissional competente da ampla, ampla maioria dos nossos policiais. São profissionais que tratam bem, que tratam com profissionalismo, melhor dizendo, a todos, independentemente do cargo que exercem. E ao mesmo tempo, também, cumprimentá-lo e me solidarizar com o descontentamento de vossa excelência em relação às operadoras de telefonia. Quero até aproveitar esse espaço para registrar, acho que a atitude muito louvável de uma das melhores ações que essa Assembleia promoveu nesse nosso mandato, que foi a aprovação de um projeto de minha autoria, inclusive, que estabelece, de maneira muito ousada, que as operadoras tenham nos municípios com mais de 100 mil habitantes um posto de atendimento pessoal, porque esse atendimento desrespeitoso que vossa excelência está presenciando ao telefone, que não resolve nada, esse posto poderia resolver muito mais celeremente esse tipo de problema. Então, quero me solidarizar com vossa excelência, dizer que se for envidar algum tipo de ação para melhorar a vida do cidadão que vossa excelência conte com o apoio deste parlamentar, parabenizá-lo, cumprimentá-lo e estar sempre à sua disposição, deputado. Parabéns. Eu fico feliz em poder dar como sugestão ao telespectador, ao cidadão, de forma geral, que concede uma parte, deputado, na sequência, com o maior prazer, de que tantas quantas vezes sentir-se atingido ou tolido dos seus direitos, deve sim procurar os meios legais para que os seus direitos sejam garantidos. É o que eu farei, procurarei a justiça para requerer um direito que me foi tolido. e também dizer da atitude dos policiais, eles, de forma muito nobre, eles verificaram se o carro não estava com algum indício de algo ilícito, mostraram-se prestativos e, ao mesmo tempo, atentos a qualquer irregularidade, o que eu achei perfeito na atitude desses dois brilhantes policiais. Deputado, cobra repórter. Falando a respeito do seu descontentamento, da sua revolta, até, com desrespeito às operadoras de telefonia, deputado, eu acho que isso é um problema que nós vivemos em todo o estado do Paraná e até hoje na CCJ tramitava um projeto lá que infelizmente não pôde passar, mas algo precisa ser feito realmente. Porque essas operadoras elas abusam até da paciência das pessoas. Você liga para lá, primeiro é uma falta de respeito porque te deixam esperando um tempão, depois, quando atende que tem que passar para um setor, que tem que passar para outro setor, que tem que passar para outro setor, dali a pouco cai a ligação, você perdeu todo aquele tempo. Dá raiva, dá ódio e algo precisa ser feito. Aí você vai no PROCON, registra lá, eles falam que vai correr atrás, enfim, no final das contas não se resolve nada, às vezes você paga uma conta que você não usou mais durante um mês, dois meses, no seu caso, vê quantos meses. três anos. É, então, e assim tantos e tantos outros brasileiros que acabam fazendo isso. E ninguém faz nada com esse povo, deputado. Então, para toda hora da gente fazer alguma coisa, eu não sei se um projeto de lei, tomar alguma providência, porque senão esse pessoal vai continuar enganando a população e a palavra certa é essa, enganar o povo. Infelizmente, é isso. Bom, finalmente eu deixo aqui o meu repúdio a essa péssima prestação de serviços. Para concluir, deputado, um minuto. Conclui em um minuto, excelência. A péssima prestação de serviços da Vivo e o meu voto de louvor a esses dois policiais militares do 20º Batalhão, o André Zag e o Cleiton Souza. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores. Essa presença registra a presença na Casa dos vereadores de Corbelia, senhores Osni Alves e Elis Stefanello, para a solicitação do deputado Luiz Corte. Da mesma forma dos vereadores e dois vizinhos, senhores Edmarcos Dallagnol, Valdelir Schmidt, Juarez Alberton e Dida Santiago. Para a solicitação do deputado Paulo Litro, a quem nos associamos também à presença aqui na Casa. Horário das lideranças. DEM. PSD. Deputado Usen Bacri, 10 minutos. Senhor presidente, demais deputados, a plateia que nos honra com a presença. Deputado Prazik, eu quero me manifestar solidário ao que vossa excelência colocou aí, mas deixa eu ver numa olhada se falar de operadora, de... Não vai acontecer nada nunca, né? Os malfadados créditos de celular, por exemplo, quem é que controla isso? Eu queria que o Ministério Público, no nível geral, não só do Paraná, para não parecer que eu estou perseguindo, tivesse a mesma atuação que eles têm com algumas operações espetaculares que são feitas, fizesse algumas em defesa do consumidor. Por que que o Ministério Público e o Poder Judiciário não atuam contra as operadoras? Por quê? Onde que está o problema? Tem que usar o poder e a força que tem, o Poder Judiciário também, para chamar as falas dessas operadoras e tais. Vá cancelar, vá cancelar um canal de TV, para vocês verem, TV a cabo. Experimenta cancelar. Mas aí ninguém faz nada e fica por assim. Então por que que o Ministério Público não faz nada? não faz nada com o cartel de combustíveis que está instalado no Paraná? Por quê? Porque é mais fácil algo que dê notoriedade do que esse tipo de ação. Então eu quero deixar registrado aqui, nessa casa, o compromisso que nós temos de cobrar. Afinal de contas, o Ministério Público, ele é, são funcionários públicos como nós que estamos aqui. Eu quero então deixar minha posição muito clara nesse sentido. Quero saudar o pessoal da FEMIPA aqui e parabenizar a maturidade de todos os deputados que aqui se encontram. Os deputados da Comissão de Educação, capitaneados por nosso grande líder da saúde, aliás, o nosso grande Batista, todos, tiveram a grandeza, eu vejo que o Rasca olha atento aqui, mas foi uma demonstração de maturidade de todos. E hoje vai ser votado um projeto importante que vai beneficiar todos os municípios do Paraná. Antipresidente, eu estou notando que o tema Previdência está ganhando corpo e o Temer empurrou com a barriga, né? Ele jogou para os Estados. Mas o fato de ele jogar para os Estados já dá para entender qual que seria o resultado no Congresso Nacional. Evidente que o resultado era negativo. E não tenha dúvida que aqui nesse Parlamento também vai ser negativo. Não tenha dúvida. Se é que nós vamos discutir aqui o tema Previdência. Eu, por exemplo, tenho uma posição pessoal e acho que é da maioria dos companheiros aqui que não se mexe no que está andando. Daqui para frente pode-se discutir um novo modelo. Mas o que está instalado vamos respeitar. Esse é um princípio de vida que eu tenho. O que é combinado não é caro. Portanto, se esse assunto vier a bailar nessa casa essa será a minha posição. Daqui para frente quem for entrar na carreira discute como vai ser é diferente. Mas assim não. Assim como o tema pedágio que está sendo discutido através de vários simpósios daqui e dali quero reiterar minha posição de que só a favor de renovar se for renovar no momento que vencer. Antecipadamente não. Aliás, quero avisar vossas excelências que estarei entrando com o projeto de lei nos próximos dias para discutir a possibilidade de cobrar das empresas do pedágio o serviço de salvamento que é feito pelo governo de Estado. pode ser que seja inconstitucional? Pode. Pode ser. Mas é para pensar. Quantos e quantos salvamentos o Estado faz na área que abrange o pedágio e que o pedágio cobra? Não são poucos. É um custo caríssimo de deslocamento de aeronaves, Batista. O Estado emprega milhões por ano para salvar vítimas. Vai continuar salvando. Mas não é justo que o pedágio continue arrecadando uma fortuna sem ter que participar de nada. Quero discutir com vossas excelências no momento adequado esse projeto de lei que devo entrar. Falando em projeto, quero aproveitar o tempo que eu tenho já que estive em Ponta Grossa e tenho o privilégio de ser um dos deputados lá com esse grande ícone que nós temos aqui que é o deputado Plauto Miró. É um orgulho para mim. Eu nem acreditei no momento que fui indicado junto com o Plauto. Sinceramente para mim motivo de orgulho e de satisfação lá nós estivemos na última quinta-feira com membros do Governo do Estado para a definição da instalação do Graer em Ponta Grossa com o prefeito Marcelo Rangel. E pude naquele momento me assenhorar de um projeto de lei fantástico que lhe autoriza promover a compensação de créditos decorrentes de precatórios com débitos de quaisquer naturezas inscritos na dívida ativa até 25 de março de 2015. O que é isso? Isso é um exemplo para todo o Paraná que eu quero ressaltar aqui. O secretário da Fazenda aliás o procurador daquele município o Marcos o doutor Marcos ele elaborou esse projeto e tem muitos alunos aqui de direito em que é preciso pensar um pouco em medidas inovadoras. é permitido descontar a dívida ativa com precatórios. Portanto, o município vai poder pagar toda a dívida que ele tem de precatórios com o que ele vai receber. Uma ideia inteligente uma ideia que serve de exemplo para todo o Paraná que o doutor Marcos Freitas o procurador do município colocou em Ponta Grossa seu presidente. Para finalizar quero corroborar o que é que disse o deputado Cobra Repórter vai de vento em poupa a campanha do Ratinho Júnior. Eu respeito todos aqueles que queiram deslocar ele por uma candidatura de Senado até porque faz parte do jogo mas é definitivo não tem volta. A rede social do Ratinho é a mais frequentada no presente momento no Brasil inteiro. Inclusive todas as pessoas pedindo que ele que é o novo seja candidato ao governo de Estado e o será. Tem um leque de 14 deputados o apoiando. Tem uma rede de comunicações dele de um outro capitão que comanda o processo que é o Joel Maluseli ao pari-passo comandando a interlocução com o meio empresarial. E tem ele uma gama de prefeitos que amelhou o conquistou nesse período que está em frente à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Por isso não tem volta. Podem falar daqui podem falar de lá podem deslocá-lo para qualquer lugar mas o lugar do Ratinho está definido. O Ratinho vai disputar sim o governo do Estado. Quanto aos demais oponentes eles farão o que quiserem mas pode ter certeza que o Ratinho não sai dessa disputa. essa é uma posição consolidada definida pelo nosso diretório e por aqueles que nós representamos. Osmar Dias é uma grande pessoa não sei o caminho que ele vai tomar mas certamente o Ratinho não vai ser candidato senador se o Osmar for candidato ao governo que beleza não tem problema vamos enfrentar a disputa se não o Ratinho é candidato ao governo do Estado fala aqui na condição de líder do partido porque ele tem uma estrutura que garante a disputa com bastante segurança. Senhor presidente pois não? Deputado é importante vossa excelência citar é natural que agora na prévia das eleições há muito diz que diz isso e aquilo e nos meios políticos não se fala outra coisa das eleições que estão por vir mas de fato como vossa excelência bem lucidou nós temos uma bancada de deputados consolidados temos o maior número de vereadores no Estado temos uma bancada de prefeitos do PSD consolidados no Estado temos uma aderência e capitalidade em todo o Paraná e essa é uma decisão realmente tomada pelo partido pelos colegas de sim disputar a majoritária nas próximas eleições para o governo com a candidatura do Ratinho Júnior é importante sempre pontuar isso com muita veemência porque é um projeto que não voltaremos atrás é assim que nós pretendemos com um projeto novo varejado que traga benefícios diretos para a população do Paraná parabéns pela pronuncia obrigado e nós temos o vice-presidente da casa também que é o deputado Guto Silva mas é claro que é a importância muito grande de fazer parte da mesa mas eu quero só finalizar dizendo que esse processo por favor deputado Coite eu agradeço a parte que o colega deputado me concede e vossa excelência falou em nome do PSD mas por gentileza inclua nesse rol iniciante a bancada do partido do qual nós fizemos parte que é o PSC que nós estaremos nessa luta levando para o estado do Paraná para os paranaenses uma alternativa extraordinária e formidável para governar o grandioso estado do Paraná eram essas minhas palavras aqui senhor deputado eu te agradeço muito deputado Coite é muito importante e assim sendo nós formamos um bloco de 14 deputados aqui nessa casa e muitos virão pode ter certeza o ratinho representa o novo o jeito novo de fazer política no Paraná pode acreditar vai ser um grande governador do Paraná está criando as condições para tal e os senhores paranaenses podem ter certeza que ele está preparado para tal um forte abraço e muito obrigado PSB PSC PMDB PSDB Bloco PPS PTB PV Bloco PP PMN Solidariedade deputado Schiavinato senhor presidente bem rapidinho só para registrar aqui a presença do prefeito Toledo da cidade de Cambira não é que está nos visitando aqui ok seja bem vindo prefeito senhor presidente senhores senhores deputados estamos utilizando a tribuna hoje para poder falar de um assunto importante dois assuntos não sei se vou conseguir falar sobre os dois temas mas são assuntos importantes para o nosso estado do Paraná principalmente para a nossa região oeste queria agradecer a participação dos vereadores Eli Stefanello e Osni Alves lá de Corbelha sejam sempre bem vindos aqui nesse parlamento os vereadores de Corbelha juntamente com o deputado André Bueno com o prefeito estivemos hoje com mais outros outros vereadores discutindo algumas ações do trecho da rodovia que passa no trecho urbano de Corbelha com Nelson Leola no DR o presidente da concessionária e uma reunião muito produtiva e todos estão de parabéns pelo interesse e pela intenção de poder auxiliar e discutir esses assuntos que são importantes e que falam do desenvolvimento e da integração entre a rodovia e a cidade de Corbelha então muito obrigado ao Nelson Leal ao presidente da concessionária pela discussão e pela participação do prefeito Giovanni juntamente com os vereadores tornando bem clara a solicitação e logicamente com posição concreta de ser atendido beneficiando as indústrias principalmente as indústrias lindeiras lá no trecho urbano de Corbelha mas eu queria dizer hoje mais uma vez sobre o projeto de lei que está em tramitação aqui nessa casa que trata sobre a destinação final das carcaças dos animais mortos nas propriedades e queria mostrar aqui o Jornal do Oeste de hoje uma matéria uma matéria que fala aqui televisão podia pegar aqui por favor uma matéria que fala aqui sobre a dificuldade que está vivendo a suinocultura no oeste do Paraná em todo o Paraná em função do problema que surgiu aí há mais de uma semana situação muito difícil o produtor rural para as pessoas entenderem como é que funciona isso a suinocultura ela possui as granjas o produtor rural tem a granja onde ele produz o suíno para o sistema cooperado ou individualmente vendendo para qualquer um dos compradores aí que são os frigoríficos e tem uma conversão entre a alimentação a quantidade de ração que você oferece ao suíno e o que que essa quantidade de ração ela converte em carne e é lógico chega um momento que ele tem que ir para abate porque ele consumindo uma quantidade maior de ração ele não consegue a conversão em carne daquela ração que ele está consumindo e logicamente fica em prejuízo para o produtor rural e num momento desse de dificuldade nós temos hoje muitos frigoríficos que não conseguiram pagar os seus fornecedores trazendo uma dificuldade pontual e muito difícil o produtor rural e temos também a dificuldade da entrega muitos produtores rurais estão lá com o seu lote preparado e não conseguem entregar porque não tem comprador então uma situação muito difícil no momento que a suinicultura estava saindo da crise pela alta do preço do milho que nós vivemos durante o ano todo no ano passado saindo da crise esse ano com uma estabilização num preço justo do milho que tanto fica bom para o produtor que produz o milho na propriedade rural como para o consumidor que tem que comprar os insumos para a sua produção de carne que é o caso aí da suinicultura mas essa dificuldade está sendo muito grande e todo esse processo que vive hoje o nosso país onde o nosso ministro Brairo Maggio está fazendo um esforço sobrenatural para poder fazer com que se equalize todas essas dificuldades e que o Brasil volte a fazer o processo de venda no mercado externo e isso tudo tem sido muito discutido hoje dentro do Paraná em função da produção muito forte da suinicultura e da avicultura que estão sendo afetadas diretamente por essa dificuldade bovinicultura também sendo afetada mas é diferente o boi que não é confinado o boi no pasto ele tem uma ele consegue ficar um período maior sem perca de peso agora na suinicultura e na avicultura depende da ração para a alimentação do plantel e isso traz uma dificuldade muito grande o deputado Jonas sabe muito bem do que nós estamos falando e isso ocasiona nesse momento um transtorno muito grande ao produtor rural inicialmente quando se falava do problema o produtor rural parecia que estava fora de toda essa discussão mas no fundo é quem paga a conta quem está lá com o plantel não consegue negociar não consegue colocar no mercado e com essa dificuldade tremenda então eu volto a insistir nesse projeto que está tramitando hoje aqui nessa casa de leis que fala sobre a destinação final das carcaças dos animais mortos nas propriedades rurais digo também que o deputado do PMDB Valdir Colato deputado por Santa Catarina tem um projeto de lei em tramitação hoje na Câmara Federal falando exatamente do mesmo problema dando oportunidade para que se instale no nosso país que inicie o funcionamento no nosso país porque instaladas já estão empresas para poder fazer o processamento desses animais mortos nas propriedades rurais estamos falando minha gente de 80 toneladas dia de animais que padecem todos os dias nas propriedades e que o produtor rural deveria esquartejar esquartejar esse animal e colocar numa composteira como o volume é muito grande a gente fica na dúvida se realmente é dessa maneira que acontece na propriedade rural então nós estamos pedindo aí que esse processo seja acelerado aqui nessa na assembleia para que a gente possa trazer em votação para criar uma normativa para que os animais mortos possam serem transportados e possa ser no processo industrial ser transformado em ração para utilizar ração pet ou ração na piscicultura então é um tema muito importante e que a gente levanta aqui essa necessidade de fazer com que haja essa autorização para o transporte desses animais tudo com rastreabilidade absoluta presença do veterinário acompanhamento técnico para que dê segurança a esse trabalho de utilização desses animais mortos nas propriedades rurais então esse assunto a gente vai voltar a comentar sobre ele é um assunto de extrema importância e que trata de segurança alimentar uma vez que você tendo a rastreabilidade nesses animais mortos nós vamos ter a transformação de todo o que padece na propriedade a transformação em ração facilitando logicamente dando um valor a mais de recebimento por parte do produtor rural e nós voltaremos a falar desse assunto tão logo a gente tenha mais informação sobre o processo tanto aqui como no governo federal para que seja acelerado e é lógico não é hora de cobrar o ministro sobre a equipe que estaria sendo montada para poder discutir sobre esse processo porque tem outros assuntos aí emergentes mais importantes para serem discutidos nesse momento e logicamente esse assunto envolvendo o ministério ele pode esperar um pouco mais mas eu volto a insistir é de suma importância que a gente tem uma regulamentação e um projeto aprovado para essa movimentação dessa carga dentro do estado e a transformação e utilização dessa proteína para transformação aí em ração para utilização aí dentro do processo comercial nós vamos voltar a falar desse assunto em outros momentos que ele é importante para o nosso produtor rural que hoje tem as suas dificuldades no setor da sunicultura e nós queremos levar uma facilidade aí ao produtor rural muito obrigado registro a presença na casa dos vereadores de ponta grossa senhores jorge da farmácia doutor magno por solicitação deputado marcio paulique pdt liderança do governo deputado romanelli declina liderança da oposição declina é zero painel vamos registrar as presenças e vamos a hora do dia a hora do dia Projetos que necessitam de apoiamento, de autoria do deputado Evandro Araújo, concede o título de utilidade pública, associação e entidade ecumênica de amor ao próximo, concede e foro no município de Maringá. De autoria do deputado missionário Ricardo Arruda, obriga os estabelecimentos comerciais a colocarem os monitores da caixa registradora de forma visível, sem obstáculos para o consumidor. De autoria do deputado Requião Filho, institui o mês janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Deputados que apoiam, permanece que estão, os contratos que se manifestam, apoiado. Há sob a mesa requerimento para que venhamos a fazer uma sessão extraordinária para o dia de hoje. Deputados que aprovam, permanece que estão, os contratos que se manifestam, apoiado. Hora do dia. Temos um primeiro projeto de redação final, dois projetos com redação final. Faremos votação simbólica. Item número um, redação final do projeto de lei 24. Autoria, deputada cantora Mara Lima. Item número dois, redação final do projeto de lei 234. Autoria, deputado Fernando Scanavaca. Deputados que aprovam, permanece que estão, os contratos que se manifestam, aprovado. Agora sim, no painel, item número três. Terceira discussão do projeto de lei 249. Autoria da deputada Cristina Silvestre. Reconhece a união dos vereadores do Paraná. Uvepar, como entidade oficial representativa das associações micro-regionais das câmaras municipais de vereadores do Estado do Paraná. Parecer favorável da CCJ. Substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar, neste turno, o substitutivo geral, aprovado em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando. Registramos a presença dos vereadores de Cambira, os senhores Edair, Ederson e Arthur, e do prefeito de Toledo, o senhor Lúcio de Marque, por solicitação do deputado doutor Batista. E é lógico do deputado Esquiavinato também. Do presidente da Câmara de Colorado, o senhor Tião Parreira, e do vereador, o senhor Antônio Carlos de Andrade, por solicitação da deputada Maria Vitória. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Trinta e quatro votos, sim. Está aprovado o substitutivo geral. Aprovado em segunda discussão. Item número quatro, segunda discussão do projeto de lei 755, autoria do deputado Nereu Moura, dispõe sobre a informação do consumidor quanto ao fim dos prazos dos descontos ou vantagens temporários oferecidos pelos prestadores de serviços. Todos os pareceres favoráveis. Em discussão. Em votação. Estão votando. Pedimos o voto sim. Pedimos o voto sim. Votação encerrada. Trinta e oito votos sim. Está aprovado o projeto. Item número cinco. O deputado Romanelli está pacífico hoje. Item número cinco, segunda discussão do projeto de lei 938, autoria do deputado Alexandre Guimarães, obriga hospitais, clínicas, consultórios e similares a informar aos pacientes em tratamento de câncer que a reconstrução da mama retirada é feita de forma gratuita nos hospitais públicos do Estado. Com pareceres favoráveis da comissão da CCJ, com substitutivo geral da CCJ, subemenda de plenário com parecer favorável da CCJ. Para encaminhar, deputado Alexandre Guimarães. Para encaminhar, presidente. Todos nós sabemos que o câncer é uma doença terrível, que causa problemas psicológicos e depressão no paciente e inclusive em familiares. Especificamente aqui falando do câncer de mama, a maioria das mulheres que descobrem essa doença descobre de forma tardia, tendo que se submeter à mastectomia, que normalmente é a retirada total da mama. Isso causa problemas seríssimos. Descobrir o câncer já é terrível. E saber que o seu corpo vai ser mutilado em função da doença é mais terrível ainda. Este projeto vem de encontro à valorização da mulher, porque obriga clínicas, hospitais, consultórios privados e similares a divulgar que a reconstrução da mama retirada pode ser feita de forma gratuita nos hospitais públicos através do SUS. Por isso, encaminho o projeto de maneira favorável e peço o voto sim. Obrigado. Vamos submeter ao voto o substitutivo geral ressalvada à subemenda. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Votação. Votação encerrada. 44 votos sim. Está aprovado o substitutivo geral. Vamos agora submeter ao voto à subemenda de plenário. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Votação. 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 Encerrada a votação 38 votos sim Está aprovada a subemenda de plenário Item número 6 Segundo a discussão do projeto de lei 26 Autoria do deputado Rechenbach Disciplina a utilização dos termos Cartório e cartório extrajudicial No âmbito do Estado do Paraná Pareceres de todas as comissões pertinentes Favoráveis Emendas de plenário Com parecer favorável da CCJ Vamos submeter a votação A emenda substitutiva de plenário A emenda número 1 Sempre informando Que se aprovarmos a emenda substitutiva Número 1 Ficará prejudicada A emenda supressiva Modificativa número 2 Para encaminhar, senhor presidente Para encaminhar, deputado Romanelli Senhor presidente Esse projeto de lei é de autoria do deputado Vilmar Rechenbach Ele está amparado na legislação Que Na Constituição Estadual e Federal Que permite Com base no Código de Defesa do Consumidor Tratar de um tema que pode induzir o consumidor a erro E restringe a utilização dos termos cartório E cartório extrajudicial Em atividades que não são aquelas Que estão estabelecidas com base Na legislação que rege Esse serviço Essas serventias Que são definidas por uma lei especial E que tem sob gestão Da justiça Especialmente do Tribunal de Justiça A emenda número 2 Como a vossa excelência disse Na verdade Que é alterar Que é suprimir Aquilo que é O objeto Do projeto de lei No nosso entendimento Deve prosperar A própria emenda Substitutiva número 1 Do autor Que faz uma adequação do texto Então nós encaminhamos Favorável A aprovação Da subemenda Substitutiva geral De número 1 Pedindo voto Sim Vamos à votação Votando A emenda Substitutiva de plenário Emenda número 1 Votando Voto sim Votação encerrada Srs. Deputados 43 votos sim Está aprovada A emenda Substitutiva de plenário Em consequência Fica prejudicada A emenda Supressiva Número 2 Sr. Presidente Queria registrar meu voto No projeto 5 Favorável Péricles Deputado Péricles Registrar meu voto Favorável No projeto 5 Não saiu o voto Fica registrado em A Deputado Entre número 7 Segundo a discussão Do projeto de lei 115 Autoria do deputado Dússia Embacre Institui a semana Estadual de educação Preventiva Enfrentamento A endometriose Pareceres favoráveis De todas as comissões Em discussão Em votação Votando Caminhamos O voto sim É extraordinário Hoje É extraordinário Eu na verdade Estou fazendo Uma meia Encerrada a votação 40 votos sim Está aprovado O projeto Item número 8 Segunda discussão Do projeto de resolução Número 1 Autoria da comissão De tomada de contas A aprovação Da prestação de contas Das despesas Dos senhores deputados Referente ao mês Dezembro de 2016 Em discussão Reivotação Votando Voto sim O desafio O desafio Eu estava Já tinha as datas Tudo servando Cerrado a votação 39 votos sim Está aprovado O projeto Item número 9 Segunda discussão Do projeto de decreto Legislativo Número 1 Autoria das deputadas Ademar Traiano E Plauto Miró Dispõe sobre a autorização Ao poder executivo Para alienação De imóveis Em discussão Em votação Votando Encaminhamos O voto sim É cerrada a votação 38 votos sim Está aprovado O projeto Item número 10 Primeira discussão Do projeto de lei Número 112 Autoria do deputado Felipe Franceschini Dispõe sobre a instalação De sistema de segurança Baseado em monitoramento Por meio de câmaras De vídeo Nas instituições De longa Permanência Para idosos Do estado Do Paraná Senhor presidente Para encaminhar Deputado Romanelli Senhor presidente Há uma emenda Da CCJ Veja De qualquer forma Sim Eu tenho Isso é uma questão Que não envolve Naturalmente A liderança do governo Mas há uma séria dúvida Sobre a constitucionalidade Desse projeto Aqui A casa Obviamente Cada parlamentar Vai votar De acordo Com a sua consciência Mas indiscutivelmente Eu entendo Que isso tem Tem um vice-iniciativa Porque certamente Interferirá Num lado Nas relações Do poder público E no outro lado Não sei Em que se ampara Essa possibilidade De gerar uma obrigação De instalar Câmara De monitoramento Em local Onde idosos Tenham que permanecer Durante tempo Muito tempo Aliás Isso se aplica Até A própria Assembleia Legislativa Que algum de nós Aqui certamente Seremos enquadrados Penso que Na verdade É um tema Que talvez O autor tenha Uma fundamentação Melhor Mas o que eu quero Só deixar alerta Aqui Para depois não haver Nenhuma controvérsia Se não há posição De governo Mas poderá haver Obviamente Um veto Em relação a esse projeto Que eu não quero Aqui depois Gerar nenhum tipo De controvérsia No tema Aqui não vou Firmar nenhuma posição Contrária Mas que o tema É complexo É complexo Para encaminhar Deputado Francis Kine Senhor presidente Senhores deputados Eu entendo O posicionamento Deputado Romanelli Ele possui Muita coerência E é verdade É algo que eu digo Sempre para ele Mas em minha visão O projeto é constitucional Passou na CCJ Se não me engano Por unanimidade Porque ele é muito Diferente da instalação De câmeras Por exemplo Em concessões De serviços públicos Como por exemplo Foi votado aqui Na semana passada A questão das câmeras Nos ônibus Do transporte intermunicipal Porque há dois elementos Aqui Primeiro a proteção Do idoso E quando a gente fala Em proteção do idoso Nós temos muitos amigos Advogados Principalmente da comissão De proteção ao idoso Que são favoráveis ao projeto E também analisaram Toda a constitucionalidade E o mérito do projeto Também o pessoal da delegacia Que cuida de todos esses crimes Contra o idoso Também viram como muito pertinente E nós retiramos Alguns problemas De constitucionalidade Como por exemplo Repartições públicas Tanto que foi feita Uma emenda na CCJ Uma emenda corretiva Que adequou todo o texto E eu tenho certeza Que com muita tranquilidade Esse projeto de lei É constitucional E eu peço então Um voto sim A todos os nobres Pares aqui da Assembleia Encerrada a discussão Vamos à votação Votando Filipe 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 Votação Encerrada 42 votos sim 1 abstenção Está aprovado o projeto Item número 11 Primeira discussão Do projeto de lei Número 83 Autoria Deputada Ademar Traiano Concessão de título De utilidade pública Associação de proteção E assistência Aos condenados A PAC Concede no município Concede no município De Prudentópolis Em discussão Em votação Votando Pedimos o voto sim Votação Encerrada 40 votos sim Está aprovado o projeto Item número 12 Primeira discussão Do projeto de lei 88 Autoria do Poder Executivo Mensagem número 7 Estabelece normas Sobre a participação Complementar Da iniciativa privada No sistema único De saúde No âmbito do estado Do Paraná Pareceres favoráveis Da comissão de finanças E tributação E comissão de saúde Em regime de urgência Em discussão Em votação Votando Pedimos o voto sim Sim Vou votar Agora Vota Vota Enquim dúvida Votação Encerrada 43 votos sim Está aprovado O projeto Por um velório No interior Eu vou encaminhar Pela aprovação Do requerimento Pela aprovação Deputado Romanelli Pela aprovação Deputados favoráveis Ao requerimento Voto Permaneça Como estão Os contrários Que se manifestem Que se manifestem Aprovado Requerimento Do deputado Evandro Araújo Requer pedido Informação Ao diretor Geral Departamento De estradas De rodagem Do Paraná Para discutir Adia-se Na forma Regimental Deputado Evandro Araújo Requer pedido Informação Diretor Geral Departamento De rodagem Adia-se Na forma Regimental Deputado Márcio Pacheco Regime De urgência Para tramitação Adia-se Na forma Regimental Deputado Ademar Traiano Dispensa De votação Da redação Final Do projeto De resolução Número 1 Deputados Que aprovam Os contrários Se manifestam Aprovado Deputado Ademar Traiano Dispensa Redação Final Para o Projeto De decreto Legislativo Número 1 Deputados Que aprovam Permanente Como estão Os contrários Se manifestam Aprovado Deputado Neile Prevor Requer arquivamento Do projeto De lei Número 66 Deputados Que aprovam Permanente Como estão Os contrários Se manifestam Aprovado Nada mais Havendo a ser tratado Marco outra Sessão Para o dia De amanhã Com a seguinte Ordem Do dia Sempre lembrando Que teremos Uma sessão Extraordinária Redação Final Dos projetos De leis Números 856 373 407 Terceira Discussão Dos projetos De leis Número 938 26 Segunda Discussão Dos projetos De leis Números 112 61 83 88 Primeira Discussão Do projeto De lei 835 Primeira Discussão Do projeto De resolução Número 2 Levanta-se A sessão Senhores deputados Vamos registrar Presenças Para a sessão Extraordinária O que é o que é o que é o que é o que é? Sob a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos Da nossa sessão Extraordinária Conforme Preceitua Artigo 88 Regimento Interno Convido o senhor Segundo Secretário A proceder A leitura Data Da sessão Anterior Aos 13 dias Do mês de março De 2017 No plenário Do centro Legislativo Presidente Anibokuri As 17 horas De dois minutos Foi registrado O quórum necessário De parlamentares De acordo com o painel Eletrônico Senhor presidente Deputado Adhemar Traiano Secretariado Pela senhora Deputada Cantora Mara Lima E pelo senhor Deputado Stephanie Júnior Sob a proteção De Deus Iniciou os trabalhos Da sexta Sessão Extraordinária Da terceira Sessão Legislativa Da décima Oitava Legislatura Conforme o requerimento Aprovado Em sessão Ordinária Do senhor Presidente Deputado Adhemar Traiano Protocolado Sobre o número 764 2017 Passando o senhor Segundo Secretário A leitura Da ata Extraordinária Anterior A qual Colocada Em discussão Foi aprovada Por unanimidade A seguir Passou-se A ordem do dia Foi aprovado O item Da pauta Redação Final Do projeto De lei Número 60 2017 Nada mais Havendo a tratar O senhor Presidente Declarou Encerrada A sessão Extraordinária Assim Se lavrou A ata Que será Regularmente Assinada Pelo senhor Presidente E pelos Primeiros Segundos Secretários Da sessão Em que foi Lida E aprovada A sessão Extraordinária Encerrada 17 horas E 4 minutos Registrada A presença De 42 Parlamentares É isso Senhor Presidente Tem discussão A presente Ata Encerrada A discussão Ata Aprovada Item Número 1 Da ordem Do dia Segundo a discussão Do projeto De lei 88 Autoria Do poder Executivo Mensagem Número 7 Estabelece Normas Sobre a participação Complementar Da iniciativa Privada No sistema Único De saúde No âmbito Do estado Paraná O projeto Recebeu Emendas E retorna A CCJ Sempre Lembrando Que Esse projeto Está na ordem Do dia Para amanhã E eu imagino Que o presidente Da CCJ Fará uma sessão Extraordinária Para aprovação Ou não Das emendas Item Número 2 Senhor presidente Pela ordem Deputado Tadeu Só fazendo uma consideração O projeto está na ordem Do dia De amanhã Se não houver Pedido de vista Aparecer dado Exatamente Excelência Quero dizer Que o O relator Na CCJ Sou eu Eu que vou analisar A emenda Ele não conhece A minha emenda Então ele só pode Pedir vistas Numa única condição Mas isso Só para poder Informar Sua excelência O líder da oposição Item Número 2 Primeira Descrição Do projeto De lei 61 Autoria Deputado Luiz Calde Romanelli Concedo Tito Cidadão Benemér Do estado Paraná O senhor Oezir Marcelo Cantor É discussão Peço voto Sim Votando Enquanto Aguardamos a votação Registro a presença Na casa dos vereadores De Nova Aurora Senhor José Carlos Roversi João Cavalcante De Albuquerque José Xavier Neto Por solicitação Deputado Esquiavinato Sejam bem-vindos Votação Encerrada 38 Voto sim Está aprovado O projeto Nada mais Havendo a ser tratado Encerro a presente sessão Levanto a sessão